O que eu quero pra mim é o Brasil que eu quero pra todo cidadão brasileiro, é esse daqui ó E começando por essas eleições desse ano, se liga nesse refrão O que eu vou dizer vai ter repercussão, a sociedade tomando na lata Seu voto vendido elege bandido de terno e gravata O que eu vou dizer vai ter repercussão, a sociedade tomando na lata Seu voto vendido elege bandido de terno e gravata Você não me deu opção pra ser um bom cidadão Não tive acesso ao progresso do nosso brasão Se tem uma cara estampada em página policial Sou fruto da corrupção do Planalto Central Desde criança eu sonhei ser alguém, ser doutor ou artista Infelizmente pra minha função já tem outro na lista O que eu vou dizer vai ter repercussão, a sociedade tomando na lata Seu voto vendido elege bandido de terno e gravata O que eu vou dizer vai ter repercussão, a sociedade tomando na lata Seu voto vendido elege bandido de terno e gravata O poder está em nossas mãos, ou melhor, na ponta do nosso dedo É só saber digitar, tá?